Eu te traí Fala galera que assiste o meu canal, como é que vocês estão? Gente, vocês estão bem? Hoje eu vou ir ao extremo Hoje eu vou ir além e vou quebrar todos os níveis possíveis, pessoal No vídeo de hoje eu vou fazer uma brincadeira pesadíssima com a minha namorada Onde eu vou falar que eu já traí ela Eu vou falar que eu traí ela há muito tempo E que ela nunca descobriu Velho, eu quero ver como é que vai ser a reação dela Mas eu tenho certeza que ela vai perder a cabeça quando eu falar que eu já traí ela Ela vai querer terminar comigo? Ela vai querer... Eu acho que ela vai... Será que ela vai terminar comigo? Bom, nesse vídeo a gente vai descobrir Se você que tá mexendo for novo aqui no canal Eu quero pedir pra você tá deixando o like Pra você tá se inscrevendo A gente tá rumo a meio milhão de inscritos aqui nesse canal Então, pessoal, bora ajudar aí, mano Só se inscrever muito facinho Não tem segredo nenhum Só clicar em inscrever-se Deixar o seu like O seu comentário que é muito importante A gente tá sempre respondendo os comentários E, mano, não vamos mais enrolar A Julia tá lá na cozinha E eu vou colocar a câmera no quarto Eu vou esperar ela voltar pro quarto E daí eu vou começar esse vídeo, pessoal Eu vou já posicionar a câmera aqui no quarto Enquanto ela tá lá na cozinha Lá embaixo, com a porta fechada Eu vou deixar tudo preparadinho aqui Pessoal, já posicionei tudo Fechei a porta aqui do quarto Vou ficar quietinha, encostada ali, mano Quando ela vem aqui pra esse quarto Eu vou falar pra ela que eu já traí Mano, ela vai perder a cabeça demais Então vamos começar o vídeo E é isso aí Na real, eu já comecei Só esperar a Julia Na real, não demore muito Dois mil anos depois Oi, amor Não nem doca Tudo bom? Tô com dor de cabeça Dor de cabeça? Sim Que bom, meu Deus Tem remédio? Tem remédio sim, amor Ah, amor, que delícia Que, o colinho? Ah, amor Eu até acho bom que você fique confortável e feliz Tá feliz já? Um pouco mais? Tô lá tirando dor de cabeça Nossa, amor Tá com dor de cabeça Acho que melhor A gente falar uma coisa Mas é melhor até deixar pra lá Ah, amor Deixa pra lá, então Melhor, né? Imagina mais problema Em meio a essa dor de cabeça Não é? Imagina, amor Não, amor Imagina o quê? Quer tomar remédio? Hum, não Quer tomar o remédio? Quero Tá bom, eu vou pegar o remédio pra você Tem aqui? Não sei se tem Posso olhar aqui isso que é pirona aqui? Quero Tá, você tá falando sério? Mas você vai tomar? Amor, eu quero de pirona Ah, não Você sabe que aqui não tem de pirona Você sempre fala de pirona Você acha que você é uma criancinha? Por quê? Porque você quer de pirona em gotas Amor, de pirona É o pior remédio que existe Eu vou olhar aqui Que eu quero te dar esse remédio Porque você já vai sentir a dor de cabeça Só tá aqui, pronto Tem Dor de cabeça? Toma Qual que é? Doriu, remédio de dor de cabeça Não, é que vai dar água Eu vou buscar água, vai Peguei Tá aqui Ah, falei Fala o quê? O que você quer saber? Vê se você toma já Pra ver se melhora um pouco Porque eu tenho coisa pra te contar Amor É o seguinte Eu vou falar com você só uma vez Eu já vou deixar claro Eu não quero discussão Aqui dentro dessa casa Tá me ouvindo? Fala Júlia 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 É o seguinte Tá O que acontece Em 2019 Em março Não Março, abril Em maio Maio Foi maio Em maio Depois que a gente falou Nessas anos a gente voltou Lembra? Em maio De 2019 Eu preciso te contar Que teve um dia que eu saí e não te falei Mas eu nem precisava te contar isso Não, eu nem precisava te contar isso Se fosse tranquilo Foi da onde? Eu fui me encontrar com uma mulher Que a gente estava combinando Já Sim E Uma menina aí Da noite Uma menina da noite? Sim Ah Sim, era até chato Falar isso Fala logo Eu te traí Eu te traí Outra É, eu te traí Porque eu estava querendo Sabe, eu não estava mais Só Sei lá Eu estava querendo coisa nova Estava só beijando você Estava beijar de saco cheio De ficar só com você também Mas vocês sabiam que foi bom? Hum Foi Porque eu dei uma Eu sinto que eu dei Desde esse dia aí Eu estou mais concentrado No nosso namoro Por quê? Ah, porque eu acho que eu dei uma dispersada Com outra pessoa Daí eu estou normal Estou bem Aí eu fiquei bem, sabe? Falei, nossa Acho que agora está perfeita Se não é boa E tudo mais E é isso Eu fico até feliz Que você não está muito brava Não, amor Está brava mesmo Não está brava? Não Caraca, amor Estou até mais aliviada Está aliviada? Por quê? Bom, amor Porque eu tenho que te contar uma coisa Vai me contar o quê, amor? Oh, meu Deus Em agosto Fica tranquila Você não fica brava comigo Em agosto De 2019 Meu nome Eu te traí Como assim? Eu te traí, agosto Como assim você me traiu? Ué, beijando outro cara Onde é isso? Como assim eu me... Quando? Que momento? Como? Ué, um dia que a gente não estava juntos Eu encontrei um cara Que eu já gostava dele Já há muito tempo atrás E fiquei com ele Como que você teve coragem De fazer isso comigo? Ué? Você não ficou com a beleza? Fiquei com o cara? Você ficou de verdade? Sim Mulher, não mente pra mim Douglas, você está entendendo Eu não fiquei brava Eu não fiquei brava Porque você falou que pouca mulher Está brava de eu ter ficado? Você me traiu? Se eu me drogada não dói Mas você não sabia disso? Mas eu já desconfiava Mas isso é uma brincadeira É mentira É mentira o que é, Douglas Está louco? O meu não é mentira O meu é super verdade Eu fiz com ele mesmo Aqui, ó A câmera aqui Mas é sério Mas era uma brincadeira, cara Eu não acredito que você fez isso, meu Como que você foi capaz de fazer isso comigo? Ué, você brincou Agora eu estou te falando a verdade Como assim, Julia? Ué? Está tudo acabado Eu não quero mais ficar com você Cabeça dói do chifre? Mano, você está tirando onda comigo Por que você não passa mais na porta? Tamanhão do chifre Boa Boa Júlia, acabou o namoro Vai embora da minha casa Não, não vai embora Vai embora da minha casa agora Não vai Você está tirando onda com a minha cara ainda Por favor, Julia Não vai embora Júlia, por favor Eu não quero mais que você fique aqui Ó, você vai Eu não quero mais que você fique aqui Ó, pessoal É o seguinte Esse vídeo Ele foi acabado aqui Porque Acabei como vocês viram Eu tenho aqui a prova Em vídeo Que a Júlia me traiu Júlia, por favor Vai embora da minha casa Você pega as suas coisas E você vai embora Tira a mão de mim Ela é brincadeira, amor Eu vi a câmera E fiz uma brincadeira com você Como assim ela é brincadeira? Eu vi a câmera Eu tenho a câmera Para provar que eu estava brincando E você tem o que? A câmera Porque eu olhei para a câmera E vi a minha cara E logo eu pensei Ah, ele vai fazer alguma coisa comigo Aí eu tive a ideia Deixa eu fazer com você também Era brincadeira Mano, não acredito Era brincadeira Você quebrou aí o negócio É brincadeira Eu tô com a mentiração, Júlia Dá um beijinho Não vou dar Dá um beijinho Dá Não, com os lábios Vai logo Com os lábios para fora Caiu no chão esse beijo Gente, eu vou acabar esse vídeo por aqui Que agora eu vou conversar com a Júlia E eu quero explicações Gente, era brincadeira Vocês viram que eu olhei para mim Brincadeira o quê? É, tomara que seja Eu vou atrás disso Ó, deixa o like no vídeo Se você for novo no canal Se inscreve aí Eu vou tirar essa história limpa E eu volto para falar com vocês, tá? Tem sim o que tirar Tem sim o que tirar Tem sim Tem que tirar